Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui na Veste Casa, na mega loja de Itajaí. Vou colocar o endereço aqui para vocês. E eu vim conhecer os novos modelos de sofá. A loja me convidou para vir aqui e provar os sofás e contar para vocês o que eu achei. Se é confortável, se não é, o que eu achei das cores. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mostrando os modelos desses sofás que eles têm por aqui. Vou deixar o link aqui embaixo para te assistir assim que esse acabar, tá bom? Se tu é novo por aqui, não esquece de se inscrever e de comentar aqui embaixo quais dos modelos vocês mais gostaram. Ah, me conta também se tem Veste Casa aí perto da tua casa, tá bom? E agora vamos começar. Olha só o mostruário. Vamos lá! Então, agora eles estão com uma linha super legal de sofás retráteis e reclináveis, olha só. E o primeiro que eu vou provar, que eu vou sentar e ver se ele é realmente tão confortável quanto parece. Olha que bonito! Esse é então o Marfim e o modelo dele é... Ele é o sofá Roma. Deixa eu ver a medida aqui. A medida dele é 2,80. É um sofá super grandão. E aqui a gente tem outro sofá Roma. Muda a cor. Esse é tipo um azul petróleo, um azul bem bonito. E ele também, aqui os assentos já estão bem pra frente, tá vendo? E tem a rodinha aqui embaixo, que dá pra gente fazer o quê? A gente leva pra trás. Opa, vou levar. Peraí que eu tenho uma auxiliar, uma ajudante que vai gravar. Tu grava pra mim, ajudante? Grava. Tá, então tu filma pra eu botar pra dentro. É. Sim, agora a gente senta. É, vou ficar. E aí? O que que você acha? Eu achei super confortável. Ó, e aqui atrás ele é reclinável. É. Então a gente consegue, ó, baixar. E levantar. E levantar ele, levar ele pra trás. Fica mais confortável. E tem esse pillow aqui em cima, ó. Ótimo. Que é uma almofada de fibra. Então o assento aqui é fibra. Achei bem gostoso esse modelo. Bonito. Tu gostou, filha? Eu amei. Gente, olha só. Esse aqui, o encosto tá... Eu coloquei pra trás. Então ficou retrátil. E tem esse outro aqui. Eu vou colocar esse aqui também pra trás. Coloca. Tem que ser com as duas mãos. Eu vou colocar minha marca por ele. Isso. Olha só. Aí ele ficou mais baixinho. Tá vendo? Ficou bom, né? Eu gostei desse aqui. Achei super confortável. Então agora eu vi e não tinha esses modelos de sofás aqui retratem e reclináveis, tá vendo? Agora tem várias outras que eu achei bem gostosos, bem legais. E olha só que legal que eu acabei de ver aqui. Um sofá baú. Então tu tem espaço pra guardar ali. Se tu tem mais de uma manta, tu costuma ficar trocando, assim como eu, tu pode guardar ali dentro. Pode guardar almofada se tu tem mais de um kit, sabe? Então dá pra te aproveitar o espaço. Super legal, né? Vou mostrar ele mais de perto. Aqui ele já tá ambientado. Tem uma mesinha bem bonitinha com as poltronas. Lá no outro sofá, no outro vídeo, eu falei dessa poltrona aqui, dessa cadeira, aliás. E olha que bonita essa poltrona. E ele abre o baú, tipo aquelas camas de baú, só que sofá. Olha que legal. E ele também é retrátil. Olha só. O nome desse modelo é Dubai, 1299. E faz em 10 vezes sem juros de 129, 4 lugares. Deixa eu ver se eu acho o tamanho pra vocês verem. Só, eu achei as cores que tem desse modelo de sofá, só que eu não achei o tamanho, tá? Só diz que é de 4 lugares. Mas me parece ter em torno de 2 metros, tá bom? Então, super legal, né? Ele tem essa fase de fibra aqui em cima, pillow, que a gente chama, né? Que ele é mais macio. Olha só. Super gostosinho. E ele vem pra frente. E também tem um assento aqui reclinável. Então, ele faz aquele ângulo, vai baixando de nível, pra te assistir TV, ficar mais confortável, enfim. E olha só. Tá 1299, pra 5 lugares. E ele é de 2 metros e meio, olha só. E é super bonita essa cor. Deixa eu ver se tem variação de cores aqui. Não, esse não tem. É essa cor aqui. E vamos ver se ele é gostoso, se ele é confortável, se vale a pena esses olfatos. Embaixo, ele tem as rodinhas, tá vendo? Então, facilita na hora de tu puxar o assento pra frente. Bom, então vamos ver, né? Vamos... Hum, gostei. É bem gostosinho. Como eu falei pra vocês, essas almofadas, que elas têm fibra, são cheias de fibra, fica super legal. Elas são mais confortáveis do que espumas, são mais macias. Então, eu gostei bastante. Bem gostoso. E essa cor, ela é boa. Eu já tô dando dica. Esse tipo de cor mais neutra, ela é legal porque tu consegue variar nas estampas de almofada, na estampa do tapete. Tu tem uma base mais neutra pra te trazer outras cores pra tua decoração. O que funciona super bem. E também é um sofá que cabe em salas pequenas, né? Que tu já consegue aqui um espaço bem bom. Tu consegue colocar o sofá. Se tu tem um espacinho a mais, dá pra te colocar uma mesinha lateral, ou então a mesa de centro, se tu tiver uma sala mais comprida. Então, gostei dessa peça. O valor dele tá R$ 1.299. E agora deixa eu mostrar pra vocês... Aqui tem um menorzinho, que tem um bolsão aqui do lado pra colocar controle, essas coisas. Deixa eu ver o valor dele. Esse aqui é mais em conta. E olha que azul bonito. Ele tá R$ 649. O modelo dele é Manchester. De 1,83m. Ele é um pouquinho menor. Ó, ele já não tem o pillow. Aquela parte de fibra que eu falei pra vocês. Já é mais na espuma. Vamos ver o que que eu acho dele. Ó, ele já é um sofá mais firme. Por conta da espuma no acento. Mas como aqui atrás tem a fibra, ela se torna mais gostosinha. Ele não deita aqui como o outro. Deixa eu ver. É, esse aqui não deita o encosto. Ele não baixa. Ele é um pouquinho mais baixo. O sofá é um pouquinho mais baixo. Mas também pra ficar proporcional ao tamanho da largura. Então é um sofá super legal. Se tu tem uma sala bem pequenininha pra colocar, vai funcionar super bem. Olha só. Aqui tem um outro que tá em oferta também. R$ 999. E faz em 10x sem juros. E esse aqui é pra 4 lugares. Viena retrátil. Ou seja, o assento vem pra frente. Tu consegue puxar. Vamos ver aí se ele é gostoso, confortável. Ele, vocês podem ver, que é um sofá também que tem um encosto mais baixo, tá? Hum, gostei. Ele é bem confortável. Essa almofada aqui dele é de fibra. Então faz com que o encosto seja bem confortável. Ele tem esses roletinhos aqui, ó. Na lateral pra dar um charme. Bem legal. O braço dele é mais fino, tá vendo? Mas pra te colocar almofada, fica super gostoso. Olha só. E aí tu consegue puxar ele mais pra frente. Então pra que que é legal um sofá assim? Pra te colocar num apartamento. Se teu apartamento tem um pé direito mais baixo. Um ambiente menor. Então tu consegue harmonizar ele dentro do teu espaço. Lembra que eu sempre falo que o teu móvel, ele tem que estar de acordo com o tamanho do teu espaço. Se for um espaço, um ambiente mais espaçoso, o sofá tem que ser mais volumoso. Se for um ambiente menor, aí o teu espaço, o teu móvel também tem que ser um pouquinho menor. E o assento dele é de espuma, não é fibra. E aí o que que acontece? Ele é um assento mais firme. Pra quem gosta, é uma ótima pedida. Então aqui atrás que tu queres mais conforto, ele é fibra. E embaixo ele é espuma. O sofá ele fica mais estruturado. O que é super legal também. Olha só que lindo esse turquesa que as meninas acabaram de colocar aqui. E ele tem outras cores também. Esse é um sofá mais estruturado. Deixa eu sentar aqui. E já é um sofá mais estruturado e tem um encosto mais baixo. Então eu recomendaria ele pra uma sala de espera. Ou então pra uma sala de estar na ponta da cama pra um quarto. Se tem um quarto super espaçoso, aí na ponta da cama tu coloca um sofazinho. Fica super bonito. E esse sofá fica incrível nessas propostas. Eu gostei bastante. Amei essa cor. Olha só. Só que assim, como eu falei, ele é uma proposta diferente. Dois sofás retratos e reclináveis. Que é pra te colocar numa sala, pra ficar lá estarrado, jogado, vendo TV, descansando, relaxando, lendo livro, sabe? Esse aqui já é um sofá onde tu vai sentar e ficar mais reta. Ele é um sofá mais firme. Então é uma proposta diferente. Mas que funciona também nesses ambientes, nessas ideias aí que eu te falei. Deixa eu ver o valor. Ah, olha só. Ele tem... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem aqui, ó. Esse aqui custa R$749. É um preço super legal pra um sofá assim. E ele tem várias cores, olha só. Tem várias propostas de cores. Tem petróleo, preto, marsala. Esse aqui é o turquesa. Tem o royal. Tem várias cores. Legal, né? Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Veste Casa tem várias lojas no país inteiro, né? As lojas que tem os sofás são nas mega lojas. Então aqui Itajaí tem e tem em São Paulo também, tá? Eu vou colocar as cidades aqui embaixo pra te ver e garantir o teu sofá se tu gostou de algum desses. Ou então se tu já compra em alguma Veste Casa, me conta aqui embaixo. E eles são feitos sob encomenda. Então tu vem na loja, escolhe o teu modelo e encomenda, tá? E aí eles têm aqui um serviço de entrega na cidade, ali na região. Um serviço terceirizado que leva o sofá pra ti. Eu vi várias poltronas lá atrás super bonitas que eu vou mostrar agora. E me conta aqui embaixo desses modelos que eu te mostrei qual que tu mais gostou. Que eu já quero saber. Ah, e me conta se tu gosta dessas ideias assim de sofás com cores mais intensas, digamos assim. Me conta se faz parte aí do teu estilo. O que é que tu acha? Olha só, aqui tem a parte de cadeiras que aumentou e parece que tá bem maior. Tem várias cadeiras lindas. Olha só que bonitas essas aqui. Achei muito legal. E olha essas diferentes aqui também. Bem Pinterest, né? Eu adorei essa proposta. E lá tem umas poltronas super legais. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Linda. Eu amei. Olha só. Ela é super robusta. Tem no azul. Tem essa aqui no cinza. E lá na frente eu vi uma numa cor meio castor assim. Que achei bem bonita também. Olha só quantas... Quantos modelos diferentes tem aqui. E aí filha, gostou dessa poltrona? Ela é bem boa. É. Assim, ela é ventilada. Tem muito. Eu achei bem confortável por causa disso daqui. Ele dá... Ele é bem bonito. E ele é bem gostosinho de sentar. Entendi. Achei gostoso então. Eu adorei isso aqui. Esse modelo. Ela tá super na moda também. A gente vê no Pinterest a cadeira Acapulco. Achei bem gostosa. Legal, né? Ah, e olha só. Agora tem essas prateleiras aramadas que também tá super legal. E tu consegue fazer várias propostas diferentes. Olha só. Que bonito. R$139,00. Tem esse carrinho aqui de bebidas pequenininho pra colocar do lado do sofá. Que fica bem legal. Dá pra te colocar planta, colocar livro, controle. Achei bem bonitinho. E tem essas mesinhas aramadas também. Legal, né? Bom, gente. Então é isso. Me contem aqui o que vocês acharam desses modelos. Dos novos modelos. E me parece. Eu falei com a moça aqui da loja que vão chegar outros modelos de sofá aqui. Mais modelos desse retrátil e reclinável. Então é uma ótima pedida pra eu vir e mostrar pra vocês, né? Me conta aqui qual tu mais gostou. Se tu gostou das cadeiras também. Eu sempre quis uma loja que tivesse esse paredão de cadeiras aí. Porque é uma... É ótima pro projeto. É muito fácil a gente encontrar modelos diferentes em lojas virtuais. Mas em loja física é super difícil. E eu já passei por isso aqui em Itajaí. Em projeto de cliente de não achar cadeira. E aqui agora a gente tem várias possibilidades. Eu adorei. Então me conta aqui se tu gostou. Se tu queres ver mais vídeos assim, comenta aqui. E se tu assistiu esse vídeo até o final, comenta a hashtag Sofá Retrátil. Pra eu saber que tu assistiu te dá um coraçãozinho. Que eu fico muito feliz quando vocês assistem até o final. E é super importante eu saber que vocês estão aqui comigo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!